Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, já está começando mais uma edição do Jornal Mundial, aqui pela TVC Jornalismo, TV Mais e também com o apoio do canal Jonas Carreira. Hoje, terça-feira, dia 29 de março de 2022. A edição desta terça já está no ar e vamos, na sequência, repercutir os principais destaques de hoje, as principais notícias. E hoje, com a presença do nosso camarada Jonas Carreira, o nosso comentarista, o analista político que fala de Brasília. O Jonas que estava de molho, né? Depois de uma sabatinada poderosa, aí deram aquela torcida no pescoço do Jonas e ele já está recuperado. É isso, Jonas? É isso aí, Valdo. É isso aí. É a luta, né? A luta de um acadêmico aí para tentar fazer uma pós aí num país onde o ministro da educação dá privilégio aos pastores, né? Então, continuamos aí na luta, né, Valdo? Mais uma vez, é uma honra estar participando, dividindo aqui com você o cenário do Jornal Mundial, Valdo. Boa noite a todos e todas dos canais aí TVC Jornalismo e da TV+. Já peço para quem está chegando agora, você que ainda não está inscrito aqui em nossos canais, faça a inscrição, siga, portanto, este procedimento, faça a inscrição, toque o sino para ser notificado e dê o like, deixe aqui o seu like, toque o dedão aqui no dedinho. É muito importante que você siga este procedimento. Aqui na TVC Jornalismo TV+, e também no canal Jonas Carreiro. Você acompanha diariamente o Jornal Mundial, sempre neste horário, a partir das 10 horas da noite, de segunda a sexta-feira, notícia, o noticiário nacional e internacional. Bom, vamos então trazer aqui a manchete principal de hoje, a notícia principal. Bolsonaro passa o Pires Tucano para destruir a Petrobras. Bolsonaro já tem aí um tucano aí, um representante aí do Tucanistão, que será o presidente aí da Petrobras. Então, é o Adriano Pires, professor aí da Universidade Federal do Rio de Janeiro, economista, tucano aí com mil costados e privatista. Ele é privatista e, portanto, Bolsonaro está passando o Pires. Ele vai passar o Pires, aí vai levar de vez a Petrobras, se nada for feito. Então, fica aqui uma alerta geral para o povo brasileiro para o povo brasileiro se mobilizar. Bom, por aqui também ainda o outro destaque de hoje. Aqui, a notícia internacional de hoje fracassa mais uma vez a tentativa de derrubada de Pedro Castilho, do governo peruano. Então, o Jonas Carreiro não conseguiram mais uma vez. É a segunda vez e o homem do chapelão lá teve que tirar o chapéu, né? Ele tirou o chapéu porque até mesmo o chapéu do Pedro Castilho estava sendo uma ferramenta, uma peça aí de discriminação, né? Aquele chapéu que representa a comunidade dele, representa aí uma tribo, representa aí uma região da origem dele. Mas ele era discriminado, uma espécie aí também de racismo. E outro destaque internacional, coisa que já estamos comentando há um bom tempo e agora vem à tona, o dólar pode estar com seus dias contados. Então, estaríamos aí já na rota aí do suicídio do dólar? Vamos então trazer por aqui esta notícia muito importante para o mundo. Já temos aí articulação de China, Rússia, a própria Índia e outros países interessados que já estão se articulando aí provavelmente para uma moeda, né? Uma moeda aí mundial, uma moeda mundial, entre aspas, porque seria o império tentando manter o dólar e esse bloco alinhado aí entre China e Rússia, né? Em volta da China e da Rússia, com uma moeda própria. Ou talvez, se não for o caso de uma moeda padronizada para dar de frente com o dólar, talvez a própria valorização do ian, que é a moeda chinesa, e do rublo, que é a moeda russa. Então, seria uma espécie de duas moedas ou três, se for o caso da Índia, mas a moeda da Índia é fraca. Talvez aí duas, três moedas, talvez também uma moeda aí casada com o BRICS, por que não? Então, a valorização talvez até dessas moedas desses países aí, como Rússia e China. Mas uma moeda que tem a circulação internacional, principalmente ali na região, na região do Oriente Médio, do Oriente, né? Da Ásia como um todo e por que não também para troca aí, para intercâmbio, para troca comercial com a Europa. Então, vamos ver muita coisa grande, vamos ver ainda mudanças estruturais fenomenais em breve. Em breve estaremos aí vendo, tivemos aí uma pandemia que ninguém imaginava, tivemos uma pandemia, sim, uma pandemia poderosa, tivemos logo em seguida a pandemia, quando ela deu uma trégua, tivemos a Rússia, né? Dando de frente, quem imaginaria a Rússia se rebelando contra o Império, encarando de frente o Império, então, por que não aí a queda, a derrocada do Império por meio da moeda, né? Do dólar. Bom, já peço para quem chegou agora, você que ainda não faz parte do grupo Lula Presidente, participe do grupo Lula Presidente, o Comitê Digital, clicando no link aqui na descrição do vídeo, o link está aqui disponível aqui na descrição, ou tem a segunda opção, você pode optar também para clicar no link aqui no chat, então faça isso que é muito importante, seja aí um ativista, né? Seja um militante digital também no grupo Lula Presidente, Comitê Digital. E para quem está aqui no chat, tudo bem, você que ainda não está no chat, venha para o chat, quem assiste aqui a nossa live, é muito importante que você entre no chat, deixe a sua mensagem, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão, interagindo aqui no chat. Então, venha para cá também, interagir no chat é muito importante. Bom, vamos então, Jonas Carreira, destacar aqui essa notícia principal de hoje aqui no Jornal Mundial, noticiário nacional e internacional desta, hoje, terça-feira, e trazendo aqui, então, essa notícia aí, Bolsonaro passa o Pires Tucano para destruir a Petrobras. E esse sujeito aí não é flor que se cheire, esse sujeito é Tucano e ele foi cogitado, inclusive, em 2014, e se o Aécio, o fascistóide do Aécio, ganhasse a eleição, ele estava sendo cogitado para para ser o presidente à época da Petrobras. Então, é de longa data aí que esse esse Tucano, esse privatista, vem namorando aí com a nossa maior empresa, uma das maiores empresas de petróleo, já foi aí, acho que a terceira empresa mundial, a maior, a terceira maior empresa mundial de petróleo, a Petrobras. Então, esse sujeito aí, ele vem namorando, vem há muito tempo tentando botar os tentáculos em cima da Petrobras. Então, esse novo presidente da Petrobras, o Adriano Pires, anote esse nome, vai ser um nome muito badalado, de maneira positiva para o lado aí da extrema direita, o lado da direita cheirosinha, porque ele faz parte da direita cheirosinha, está fechando o elo dessa direita cheirosa com a extrema direita, isso não é novidade, né? E, portanto, esse Adriano Pires, que substitui o general Silva e Luna, ele é economista tucano, que defende venda da estatal, esse setor estratégico para o desenvolvimento nacional. Então, o desgoverno Bolsonaro muda o comando, mas não mexe na política de preços, né? Então, tá, quem é que está soltando o foguete nesse momento aí, Jonas Carreiro? São os acionistas, né? Essa meia dúzia de acionista, tanto aqui nacional como acionista, o acionista internacional, ou seja, os acionistas brasileiros e os acionistas estrangeiros. São os únicos que estão soltando o foguete porque esse sujeito aí é exatamente, ele bebe nessa fonte aí dessa burguesia acionista, essa burguesia desse capitalismo financeiro, esses investidores fascistas aí, capitalistas norte-americanos e brasileiros também, e que levam essa bolada toda porque quanto mais caro for o petróleo, quanto mais caro, quanto mais cara for a gasolina, o óleo diesel e o gás, eles mais ganham. E aí, quem é que leva lá no traseiro? Quem é que leva no traseiro bonitinho? É o povo brasileiro, é o povo comum, é a população que tem aquele carrinho velho, o sujeito que tem uma moto que trabalha com teleentrega, ele vai abastecer a moto, o sujeito que é taxista, o sujeito que tem um veículo aí que trabalha com Uber, o sujeito que tem um carrinho velho aí de frete, o sujeito que tem um carrinho de passeio que sai agora uma vez por semana, talvez só no domingão aí, para dar aquela passeada, deixa o carro num estacionamento grátis, que não tem nem dinheiro para pagar o estacionamento, e são os que vão tomar ferro, ou seja, 99% da população brasileira, ou mais, né, que vai tomar ferro. 0,00001% é essa raça que vai ganhar e muito com a carestia aí do petróleo. E esse sujeito, Jonas Carreira, esse representante aí do Tucanistão, esse privatista, o Adriano Pires, ele vai chegar exatamente para acelerar ainda mais a privatização da Petrobras. Alguém tem dúvida? E aí, Jonas, você tem dúvida também, né? É, Valdo, é a continuidade, né, da destruição da soberania nacional. E é como eu sempre digo, né, Valdo, assim, a gente comenta, né, a gente, eu vou comentar aqui sobre o pré-sal, né, eu vou comentar aqui sobre o que é o PSDB, o que foi o José Serra, isso foi provado, teve escuta sobre isso, quem foi José Serra, nas escutas ali, no debate, né, na reunião que ele teve com os executivos da Chevron, e depois ele tentou empurrar no Congresso uma PEC para a destruição dos lucros, né, para a redistribuição dos lucros do pré-sal sair da educação e da saúde. Eu fico pensando, sabe, Valdo, eu vou comentar isso no tubo, vou comentar o que foi o golpe, vou comentar o que foi a Lava Jato, mas eu fico pensando, a gente comenta aqui só para nós, né, Valdo, porque, infelizmente, infelizmente não tem acesso, e quando tem a pessoa, como que você citou, né, o cidadão uberizado, né, o cidadão que tem o seu carro, que trabalha, que bate ponto 5 horas da manhã, ou que acorda 4 horas da manhã e chega em casa só 4 horas da manhã também, fazendo o seu Uber, a sua viagem, ele não vai entender o que a gente vai falar, ele não vai entender. Tá certo que o PT descobriu o pré-sal, fez políticas públicas, fez políticas sociais, etc., mas pecou em uma coisa, pecou em uma coisa, deu poder de compra para essa turma, mas ao mesmo tempo não deu consciência de classe para essa galera, e hoje esse pessoal boia, boia nesse tipo de assunto, não sabe o que é soberania nacional, não sabe o que é o território brasileiro, não sabe nem o que é pré-sal. Aí quando vê um grupo, um grupo que ele tá lá no WhatsApp, o grupo da família, o tiozão lá, o dono do churrasco do final de semana, compartilha que a culpa do aumento dos combustíveis é porque os governadores estão, não estão querendo cortar um imposto tal, etc. e tal. O cara vai e compartilha achando que isso é verdade, porque não tem consciência de classe, não tem consciência do que é a nossa soberania nacional, do que foi o golpe, nem nada, porque infelizmente o PT pecou e não ter feito a consciência de classe, da classe trabalhadora. E aqui também fica até o meu receio, a gente acabou de falar aqui do PSDB e possivelmente o vice do presidente Lula pode ser aí um Geraldo Alckmin, um ex-tucano. Tá certo que ele foi contra o golpe, foi o único tucano ali que se colocou contra o golpe, mas fica aqui o meu receio e o meu manifesto para que o PT, sendo candidato aí no Executivo e no Congresso Nacional, tendo uma maioria, implemente uma consciência de classe ao povo trabalhador do Brasil, para não ter esse tipo de de idiotice que estamos observando agora. Val? Tá aí, Jonas, o trio, né? Esse trio aí, olha, esse trio vale ouro, né? Esse trio vale ouro aí para, de repente, aí, um, é, na bolsa de valores de maneira negativa, né? Vale ouro de maneira negativa. Tá aí o Aécio Neves lá no fundo, o Bolsonaro e o Adriano Pires. O Bolsonaro passando o Pires aí na Petrobras. E esse sujeito aí, então, que está no primeiro plano aqui, esse grisalho, é esse presidente aí da Petrobras e que vamos ouvir esse cabra aí, botar a mão, tentar, pelo menos, né? Colocar a mão, infelizmente, na maior estatal aí do Brasil. Bom, peço para você que chegou agora, para quem ainda não se inscreveu aqui em nosso canal, é muito importante que você faça a inscrição, toque o sino para ser notificado e deixe o seu like. É importante que você siga este procedimento aqui na TVC Jornalismo, TV Mais e também no canal Jonas Carreiro. Já peço aí para quem também não está no grupo Lula-Presidente, é muito importante que você entre no grupo Lula-Presidente. para quem ainda não faz parte, participe aí do grupo Lula-Presidente, comitê digital, clicando no link na descrição do vídeo. É importante que você também ajude a interagir no grupo Lula-Presidente. Bom, vamos repercutir a próxima notícia? Já vamos trazer aqui, então, esta próxima notícia aqui no bloco de internacionais e fracassou, né? Mais um fracasso aí, mais uma tentativa. Então, fracassa mais uma vez a tentativa de derrubar Pedro Castilho do governo peruano. A manchete aí aqui do bloco de notícias internacionais. Então, uma moção parlamentar que buscava destruir o presidente Pedro Castilho, que buscava destituir o presidente, falhou ontem, segunda-feira, foi ontem a votação, sendo rejeitada pelo parlamento peruano por 73 votos a 55 a favor da medida. Então, a votação culminou em uma exaustiva sessão de mais de 12 horas, olha só, 12 horas, com discursos em que cada parlamentar estabeleceu sua posição e momentos de tensão foram registrados no calor da polêmica. uma maioria que se divide em 54 votos contra e 19 abstenções. Então, o que chama atenção é que teve essa votação aqui de 73 votos a 55, decidiu exatamente a não queda, a não derrubada do Pedro Castilho, mas o que a extrema-direita lá, em parceria com a direita, ou seja, os golpistas, eles estão questionando exatamente essas 19 abstenções. Então, são 19 abstenções e eles estão aí alegando que provavelmente teve alguma, de repente, alguma compra de votos. eles alegam que provavelmente teve alguma compra de votos, que a coisa não foi bem assim e que eles vão continuar exatamente, vão dar continuidade a um novo possível golpe. Então, vamos ver se, no desenrolar aí de toda essa situação, vamos ver se essa extrema-direita, essa direita, essa união aí da extrema-direita com a direita, vai exatamente dar sequência, dar continuidade, mais uma tentativa aí, é a primeira, a segunda, e agora, vão tentar uma terceira. Vão tentar uma terceira, portanto, não tenho dúvida alguma, ô Jonas Carreira, não tenho dúvida que teremos aí, eles vão tentar derrubar o Pedro Castilho, de qualquer maneira, não conseguiram, foi uma vitória até razoável, eles precisavam de, acho que de 73 votos, e teve uma votação invertida, 73 votos, para a não queda do Pedro Castilho, e o somatório da direita com a extrema-direita, deu uma votação de 54 votos. então, vitória, pelo menos, parcial ao Pedro Castilho, ô Jonas. É, Valdo, o Pedro Castilho, ele é uma espécie, eu não digo nem uma espécie de pessoal, o que é aqui no Brasil, ou de Boric, mas ele é um político que nunca se colocou, apesar de estar no partido de esquerda, de ter sido eleito no partido de esquerda, mas nunca se colocou como um político realmente de esquerda, mas se colocava como um político classista ali, defendendo a classe dele de educadores, etc. com algumas ideias, algumas pitadas aí, progressistas, socialistas. No início aí do seu governo, ele tentou ir para o lado da direita, se perdeu no caminho aí da esquerda, mas, infelizmente, está sofrendo aí um processo, uma tentativa de golpe, por parte da burguesia interna do Peru. Eu acredito que aí não tem tentáculos do imperialismo, aí não tem uma tentativa do imperialismo, como aconteceu com Evo Morales, como aconteceu aqui no Brasil, aconteceu com o Kirchner, com o Correia no Equador, não está tendo uma tentativa do imperialismo em tirar o governo do Pedro Castilho, mas sim de uma burguesia interna, como tem aqui no Brasil, a nossa burguesia interna da época das capitanias hereditárias, os ruralistas que querem manter o Bolsonaro. lá também tem esse tipo de... Não só lá no Peru, no Brasil, mas toda a América Latina tem uma burguesia interna que ainda é agarrada no sistema feudal. Então, essa burguesia tenta tirar o Pedro Castilho, mas eu acho que não vai conseguir, porque o Pedro Castilho tem uma base, uma estrutura popular e, ao mesmo tempo, política dentro do Congresso, para poder manter ele ali dentro do Peru. Diga-se de passagem, o Peru é um país na América Latina que ainda não tem essa cultura de governos progressistas, assim como o Chile, assim como a Colômbia, e é uma experiência nova. E nesse embate, eu, como progressista de esquerda, me coloco ali favorável ao Pedro Castilho, apesar dele não ser, na minha opinião, no meu ponto de vista, como um olhar crítico, ele não se encaixar na minha agenda ali, política, progressista, socialista, etc. Val. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, e que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, com o nosso camarada Jonas Carreira, e nosso comentarista de Brasília, o Jonas, que participa aqui no Jornal Mundial, também de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, o noticiário nacional e internacional. Bom, vamos repercutir a próxima notícia, mas antes eu queria falar com o nosso chat, queria mandar um alô e um abraço, para você que está assistindo, venha aqui para o chat, deixe a sua mensagem, deixe aqui a sua sugestão, a sua opinião, faça a sua crítica, é muito importante, deixe aqui também a sua opinião, faça como a Marília, ela diz aqui o seguinte, a Marília Tomás, excelente programa, valeu Marília, agradecemos aqui o incentivo. Também por aqui o Fábio Silva, ele diz aqui, boa noite camaradas progressistas, Fábio Silva é o nosso companheiro de Portugal, e a Marília ainda trazendo aqui também o Lula presidente, é isso aí, Lula presidente, para quem está por aqui assistindo, venha para o chat, faça como a Marília, como também o Fábio Silva, deixando aqui a sua mensagem em nosso chat. Bom, vamos repercutir a próxima notícia, mas antes também queria deixar aquele convite aí, para quem está chegando neste momento, também deixar aquele convite, para você fazer parte do grupo Lula presidente, o nosso comitê digital, é muito importante, clicando no link na descrição deste vídeo, aqui você tem duas opções, para aceitar o convite, aqui na descrição do vídeo, ou também no chat, você encontra ali o link, é só clicar no link, será conduzido até o nosso grupo de WhatsApp, e lá você vai aceitar o convite e fazer parte aqui, ser um dos militantes digitais. Bom, vamos repercutir a próxima notícia, já trazendo aqui esta outra notícia internacional, e seria a derrocada do império, isso aqui é um símbolo poderoso, falou em dinheiro, falou em moeda, o dólar, talvez a ferramenta principal, a ferramenta que segura esse império, principalmente coordenado pelos Estados Unidos, como cabeça do império, então, o dólar pode estar com seus dias contados. Os Estados Unidos iniciaram a autodestruição da supremacia global do dólar, bloqueando as reservas de ouro e moeda do Banco Central da Rússia, armazenadas no Ocidente, conforme a afirmação do colunista do jornal público, Rafael Puck. O Puck, no caso, o colunista, ele acredita que tal passo levará a Rússia, China e outros Estados, membros do BRICS, por exemplo, a procurarem mecanismos e moedas mais seguras. O processo já foi iniciado, escreveu o observador. Então, essa notícia aqui, anunciamos essa notícia já há muito tempo, já vimos anunciando aí essa notícia por muito tempo, projetando uma queda do dólar. não temos aqui bola de cristal, não sabemos nem a proximidade de data, mas estamos anunciando por um bom tempo que o dólar está com os dias contados, ainda mais depois desse acordo selado entre Rússia e China. Aí, depois dessa aí, a multipolarização está surgindo, essa parceria aí, esse novo bloco aí, provavelmente um segundo bloco, a princípio, teremos aí o bloco dos imperialistas, encabeçado pelos Estados Unidos, esse bloco muito forte entre Rússia, China, Índia e tantos outros e aquilo que eu coloquei em evidência também. Aí selaria essa multipolarização com um bloco muito forte aqui da América Latina. Então, no mínimo, três blocos, cada apolo, cada um no seu quadrado, cada um aí no seu bloco e com esse intercâmbio, principalmente a América Latina. A América Latina, como disse a Dilma, a Dilma usou muito forte essa fala que o Brasil, a América Latina como um todo, tem que estar do lado da China, o Jonas Carreira. Tem que estar do lado da China. Eu vou além disso. Tem que estar nesse bloco alinhado com Rússia, China, Índia e tantos outros, mas um bloco que tenha autonomia, que tenha autonomia própria. Então, essa moeda que ainda tem um poder, tem um certo poder, mas está sendo desvalorizada, a cada dia está sendo desvalorizada, essa moeda aí, o recurso é exatamente criar uma nova moeda com esses países alinhados, no caso, encabeçados por Rússia e China, e isso aí já está sendo alinhavado. Já estão providenciando, sim, isso tudo. A China já tem um cartão um cartão já muito polarizado, perdão, popularizado, já tem um cartão popularizado, não só de uso na China, no território chinês, mas já de uso mundial. Tem um cartão aí, um cartão de crédito, um cartão muito forte aí para intercâmbio, para compra, para negócios já liberados pela China. Então, para uma moeda, uma moeda forte em conjunto, com esses países alinhados, é um pulinho, é um piscar de olhos. Do jeito que o mundo está com esse movimento muito dinâmico, você piscou, piscou, dançou, como diz aquela velha frase lá, aquela frase antiga, se você piscou, dançou, meu amigo. Então, Jonas, se você piscar, você dança, mas é por aí, né? É isso aí, né, Valdo? A gente vive desde 1991, desde a queda do Muro de Berlim, da queda da União Soviética, um sistema unipolar, com Estados Unidos como um país na liderança desse sistema unipolar. E todo mundo, quando teve a guerra ali do Kuwait, com o apoio da ONU, todo mundo colocou ali, agora a gente vai viver um mundo kentiano, o kent, Emmanuel kent, que previu o mundo pacífico, aquela paz macera, todo mundo vivendo em paz, no céu, e teve até um japonês em 1991 que escreveu um livro, o nome desse japonês era o Fukuyama, o fim da história, ou seja, todo mundo ia chegar ali, viver um mundo unipolar, pacífico, mas não aconteceu isso, não aconteceu isso, esse mundo unipolar está terminando, está acontecendo uma ruptura, estamos voltando para o mundo multipolar, aquilo que surgiu na Europa depois da guerra dos 30 anos, que foi a paz de vestifalha, que a paz de vestifalha que deu origem a esse mundo multipolar, o respeito aos estados nacionais, o respeito aos territórios, às moedas e às religiões. Diga-se de passagem, a guerra dos 30 anos foi uma guerra religiosa entre protestantes e católicos que levou a paz de vestifalha, essa unificação, esse direito internacional através do tratado de vestifalha. E essa paz de vestifalha que deu origem aos Estados Unidos e o maior paradoxo disso tudo é que China e Rússia vêm com o sistema vestifaliano, derrubando o mundo unipolar, liderado pelos Estados Unidos, com o sistema vestifaliano de controle dos estados nacionais, respeitando o direito de cada estado nacionais, etc. A conclusão que eu quero tirar aqui, Duval, é que a América Latina, nesse momento, está com a faca e o queijo na mão. No momento de crise que estamos passando, da crise pandêmica e da crise da guerra, a necessidade de exportação de commodities desses países que estão ali nesse xadrez geopolítico, vai precisar da América Latina. E como nós estamos passando por um momento de ruptura do sistema unipolar para a passagem de um sistema multipolar, é necessário também a implementação da integração latino-americana. Sem uma América Latina integrada, nós vamos ficar esfarelados no meio desse xadrez geopolítico e vamos ser apenas exportadores de commodities e compradores de manufaturas, como sempre aconteceu desde a América Latina colônia. Então, é necessário agora uma segunda independência da América Latina e essa independência vai acontecer quando ocorrer a integração da América Latina. Estamos caminhando para isso, a passos lentos, com governos progressistas, entre aspas, mas acontecendo, governos progressistas entrando na América Latina. Falta Colômbia, falta Brasil e falta Uruguai. Vamos lutar pela integração da América Latina, pela passagem desse mundo multipolar. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional, o noticiário internacional na companhia aqui do nosso comentarista Jonas Carreira e que fala de Brasília. Lembrando que você acompanha o Jornal Mundial sempre de segunda a sexta-feira a partir das 10 horas da noite. Você tem aqui o noticiário atualizado e trazemos para você portanto tanto o jornalismo brasileiro que acontece aqui no noticiário do Brasil, mas também no noticiário do mundo. Bom, vamos pedir também para quem chegou agora, para você que ainda não colaborou com o nosso projeto, colabore, é muito importante você colaborar por meio aqui de doação solidária e nós temos aqui a chave do Pix já liberado para você colaborar com o nosso projeto pix.euapoio arroba gmail.com faça isso é muito importante você colaborar com o nosso projeto. Então é isso meu camarada Jonas Carreira vamos ficando por aqui Jonas Carreira que está naquela expectativa né o coração batendo mais forte mais rápido porque depois de ontem agora é colher os frutos espero que colhe esses frutos rapidamente o Jonas Carreira então até amanhã com mais uma edição do Jornal Mundial é isso aí Evaldo até amanhã mais uma vez obrigado estamos juntos obrigado a todos e todas pelos comentários aí do chat gosto muito de todos os comentários e até amanhã é isso aí vamos ficando por aqui eu sou Valdo Santos jornalista e editor aqui do Jornal Mundial o noticiário nacional e internacional que volta amanhã a partir das 10 horas da noite um abraço e até lá